Uma mulher entrou aqui! Uma mulher entrou aqui. Jacob? Bem-vinda à reunião, senhorita Frye! Há uma doença neste mundo, senhorita Frye! Isso é inútil! Que tal tentar outra coisa? Acha que pode me matar assim? Há uma doença neste mundo, senhorita Frye! Ela enfraqueceu o nosso credo! Mas estou aqui agora! Arrancarei todas as doenças, todas as fodridões e todas as merdas desta cidade! Seremos puros novamente! Os assassinos se herderão e nós governaremos! Esta é a minha hora! O Jacob já era e você deve escolher! O Jacob também achava que podia se esconder de mim! Povarde e incapaz como seu irmão gêmeo! O Jacob deve nos temer! E você sabe disso! O Jacob deve nos temer! O Jacob deve nos temer! O Jacob deve nos temer! Se escondendo? É! Aprendi todos os seus truques com o seu irmão, assassina! Apareça, irmã! Junte-se ao Jack! Ainda acha que pode se esconder de mim? Estou perdendo a paciência com sua criancice! Estou perdendo a paciência com sua criancice! Estruque. O quê? Jack, o estrepador não pode morrer! Aquela mulher acha que estão loucos? Libertem-se! Matem aquela louca! Sei que culpam Jacob pela morte da sua mãe. Mas nada justifica os horrores que você cometeu. Jacob foi como um pai pra você, Jack. Você traiu sua confiança e manchou o credo. Mostre-me seu monstro, assassina. Estas ovelhas precisam ser abatidas. Você é fraca! Não sou um monstro! Você não parar de mim, um monstro! Você não parar de mim, um monstro! Nós somos iguais, você e eu! Ah, Jack. Você foi um assassino, sim. Seis. Agora, gente. Obrigado.